Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, diretamente do Parque Trianon, em São Paulo, aqui no coração da Avenida Paulista. Eu tenho o imenso prazer de responder a pergunta da portuguesa lá de Lisboa, que hoje mora na Flórida, a Ana Marta Sampaio. Oi professor, tenho muita gratidão e agradeço muito por poder estar aqui ao vivo, ao vivo consigo. Tenho que lhe agradecer que, durante o último ano que eu tenho acompanhado a filosofia quântica, a minha vida mudou 360 graus, eu posso lhe dizer, e à conta disso, eu vim, embora seja portuguesa, vivo na Flórida e vim de propósito, voei de propósito para aqui, para estar consigo ao vivo, porque a minha motivação tem sido tão grande e consegui mudar tanto, tanto, tanto a minha vida, que eu só tenho que lhe agradecer e daí ter viajado de propósito para o conhecer e para estar consigo aqui. Muito obrigada. A minha pergunta é a seguinte, eu estou casada há 33 anos com o meu marido, e há um ano que estou a trabalhar com a filosofia quântica, com o meu terapeuta, o Frederico, e com o professor Wallace, e, como deve entender, na minha casa com o meu marido, os meus filhos já estão fora, já estamos a viver sozinhos, eles já estão cada um na sua vida, eu mudei de nível, como o professor chama, e o meu marido continua como há 33 anos, vivendo como nós sempre vivemos. E está a começar a haver conflitos, porque ele tem estudado, como ele diz, tem lido alguns livros sobre o cérebro, e acha que só que isso, pronto, já chega e que ele já sabe. Eu tenho o convidado para assistir ao nosso curso e a todas as palestras e a investigação que eu tenho feito na internet, mas ele acha que o que ele sabe, o que ele lê, ele já sabe, só que isso está a fazer com que haja atrito dentro de nós, dentro de casa, porque ele pensa de uma maneira e eu já penso de outra maneira, já saí da caixinha, como o professor fala, e não estou a conseguir dominar esta situação. Pronto, agora coloco-lhe a questão como é que eu consigo ou explicar, ou trazê-lo junto de mim, para conseguir equilibrar novamente a situação de 33 anos de casados, de casamento. Ana Marta, é o nome da minha filha, sabia disso ou não? Já sabia, já. Pois é. Olha, a sua pergunta é excelente, porque na nossa cultura, nós estamos sempre querendo mudar as pessoas, é muito comum isso, começa, naturalmente você deve ter experiência muito forte com seus filhos, eu tenho duas filhas, também sou filho, e vejo como na nossa cultura a gente quer que o filho seja mais ou menos igual ao que a gente é, e a gente vê na prática como isso é difícil, porque na verdade, Ana, em função da minha experiência de vida, cada ser humano, não tem dois seres humanos iguais, e nós não somos capazes de mudar absolutamente ninguém. Ou seja, nós somos capazes de mudar nós mesmos. O grande desafio da mudança é a nossa mudança. E aí, é também o nosso maior potencial de influenciar uma pessoa, é quando a pessoa vê, percebe a nossa mudança. Então, a neurociência, hoje, está mostrando a importância dos chamados neurônios espelho. Ou seja, os neurônios espelho é o seguinte, eu pego um copo d'água aqui, você, naturalmente, tem vontade também de pegar um copo d'água. Então, todo o processo do aprendizado da criança é em cima de imitação dos pais. Então, o que acontece? Se você está em um ambiente de pessoas muito negativas, que só fazem reclamar, se queixar da vida, não sei o quê, você tende a, daqui a pouco, também estar reclamando da vida como aquelas pessoas. Se você está em um ambiente, por outro lado, de pessoas muito positivas, empreendedoras, que estão procurando tirar lições da vida, procurando evoluir, você também vai ser influenciado, porque as regiões do seu cérebro associada à vibração predominante das pessoas que você convive, elas vão ser ativadas. É tanto que tem estudos que mostram que nós somos, mais ou menos, uma média das cinco pessoas que mais influenciam a nossa vida. Então, o que é que acontece? Na questão do casal, e eu tenho experiência também, o casamento, como todas as relações, são oportunidades, são relações desafiadoras, né? Porque você está lidando com uma pessoa que é diferente de você, que viveu numa cultura, às vezes, completamente diferente de você, que tem crenças diferentes de você, e ali tem uma sinergia, mas tem inúmeros desafios também, toda relação tem desafios. Só que os desafios, na perspectiva que a gente trabalha, são oportunidades. Entendeu? São oportunidades. Então, quando você, por exemplo, numa relação, quando a gente quer convencer o outro a se comportar do jeito que a gente quer, é como se você estivesse criando um obstáculo para ele, entende? Você vai criar resistência. Porque, veja, você passou um tempo para acessar esse conhecimento, não foi de uma hora para outra, né? Foi um processo, foi um processo. Só que o seu processo, possivelmente, pode ser muito diferente do processo do seu marido, mesmo vocês estando juntos, porque é aquela história, o subconsciente dele, as memórias que ele tem, e mesmo que tenha a questão do masculino, feminino, na nossa cultura, tem muitas coisas muito delimitadas, que, às vezes, geram obstáculos para a pessoa compreender determinadas percepções. Agora, a partir do momento que o seu marido ver com clareza que o seu novo caminho está fazendo de você, cada dia, uma pessoa melhor, isso vai começar, ele vai começar a ficar curioso e dizer, mas o que é que está acontecendo? Você está mais saudável, você está mais bonito, você está mais cheio de energia, está mais confiante, ou seja, está mais empoderado, ele vai dizer, mas o que é que é isso que ela está fazendo? Então, vai, aí, aí, aí começa o processo do espelhamento, entende? Começa o processo do espelhamento, porque você necessariamente não está naquela, na pressão para que ele se comporte como você, porque a pressão, o que é que acontece? O outro não pode mudar se ele não acessou o que você acessou também. Ele tem que primeiro acessar, né? E para a gente acessar o outro, a gente tem que ter abertura. E quando nós criamos uma resistência, e o fato da gente querer impor a nossa verdade, isso acontece muito com crenças religiosas, né? É comum pessoas serem de uma religião, aí quando mudam de uma religião, começam a falar mal da religião passada, e quer convencer todo mundo a ser daquela religião dele. E termina que aquilo não funciona muito, né? Funciona para uns e outras pessoas, gera resistência. A pessoa dizer, mas pô, essa pessoa quer, o que ela acredita nisso, quer que eu acredite também? Então, a pessoa tem que ver o resultado da sua vida do que você está vivenciando. Ou seja, os conhecimentos que você está tendo agora, eles precisam ser colocados em prática, você precisa, a transformação interior precisa ficar evidente para que os olhos do seu marido, ele diga, tem alguma coisa aí acontecendo, e esse negócio aí deve ser muito bom para estar acontecendo essas coisas, entende? É bom ser mal, não sei se eu pensava, foi com esta que eu casei, não sei se eu pensava assim, foi com esta que eu casei, e ela mudou. Sim, é exatamente, mas aí é onde está o momento. Às vezes, as relações acabam também. Elas acabam necessariamente sem que haja uma separação. Eu quero dizer que elas podem acabar, ou seja, aquela velha relação morreu. Ele pode dizer, tem uma pessoa nova, minha mulher virou outra pessoa agora, e eu vou precisar, se eu quero continuar nessa relação, eu vou precisar acompanhar isso. Então, da mesma forma como você não pensa em separar do seu marido, certamente ele também não pensa, e se ele percebe que aquilo, ou seja, é como se você diz, olha, aquela pessoa, o velho eu, agora é um novo eu. Então, é importante que tenha clareza sobre isso. Ou seja, um novo ser brotou aqui, de alguma forma, um novo ser está brotando aqui. Quanto mais clareza você tenha interiormente disso, e pôr em prática os conhecimentos, e isso promova transformação na sua vida, certamente isso vai levar ele a uma curiosidade. Agora, o importante é, e é um exercício isso também para a gente, é você não querer impor que ele siga o seu caminho, entende? Isso eu já desisti. Não vale a pena. Já desisti. Não vale a pena, querida. Eu quero saber hoje. Não vale a pena. Pela minha experiência, quanto mais a gente quer que o outro seja do jeito, mais ele vai criar uma barreira, mais ele vai criar resistência. Então, respire, respire, siga o seu caminho, confie, usa a técnica do Ho'oponopono para desconstruir, saia do controle, saia completamente do controle, que é um exercício muito difícil de fazer, mas ele é muito poderoso. Saia do controle, confie, faça a sua parte, ou seja, se transforme e confie. Você pode ser, de um momento para o outro, alguma coisa aconteça, confie, porque a medida, ou seja, cuide do seu processo, cuide do seu processo, faça o melhor por você, faça o melhor, quando a gente está fazendo o melhor que a gente pode, por a gente se amando, se cuidando, entendeu? O nosso campo, o nosso campo energético, ele vai mudar. E as pessoas que estão mais próximas da gente vão sentir, ou seja, no nível inconsciente, isso que você está fazendo, existe uma conexão com ele. Ele pode não estar sabendo conscientemente, porque está muito arraigado, as crenças dele, a estrutura, e tudo o que vocês viveram, que era diferente. Então, existe uma história na vida de vocês, mas você pode ter certeza que à medida que você se envolve cada vez mais e confia no seu caminho, o seu campo energético está sendo mudado. Seu campo energético está sendo mudado, ele está propagando-se de maneira invisível, e vai tocar em áreas profundas que o seu marido não tem consciência e nem mesmo você. E a hipótese dá essa comunicação é quando você se libertar completamente do controle e de querer que ele mude. Então, a mudança, ela acontece normalmente quando a gente não está, não espera e não está impondo a mudança ao outro, porque ela acontece com a gente. E é essa transformação que é o seu desafio. Ou seja, investir na sua mudança, deixar que as coisas em torno de você aconteçam naturalmente. Professor, eu só não sei, nem sei como é que eu é de agradecer o estar aqui, continuar a estar aqui consigo, e eu gostava de deixar um testemunho deste desenvolvimento do meu ano, deste meu ano quântico, porque eu pensei, puxa, eu vou daqui dos Estados Unidos para lá e eu vou assistir ao nosso evento, são três dias, mas eu vou assistir ao evento com o professor lá, ao fundo, e eu cá, deste lado. Como eu gostava de interagir de alguma maneira, de estar mais próxima do professor, e aí ontem no meu celular, no meu telemóvel, como a gente diz em Portugal, caiu o concurso que vocês fizeram ontem. Eu nunca na minha vida ganhei nada, nunca, só tenho o amor do meu marido, mais nada. E aí a minha pergunta foi, selecionada, e eu não sabia que ia selecionada, mas eu respondi, fiz a pergunta, e entreguei, como o professor diz, entreguei. Eu pensei, eu gostava de estar, mas como eu nunca ganhei nada, eu entreguei. E hoje de manhã, tive a agradável surpresa de estar, e poder inclusivamente interagir por si, consigo, não tenho palavras para agradecer. Um beijo, se me permite, um beijo no seu coração. Então, pessoal, a pergunta da Ana Marta é extraordinária, e eu gostaria de também lançar essa pergunta para você. Você está querendo mudar a vida de alguém? Você está querendo controlar o seu mundo exterior? Então, reflita sobre isso, porque o que nós estamos trazendo enquanto conhecimento científico é que nós podemos mudar a nossa vida, e esse é o nosso grande desafio. Entenda que esse, mudando a sua vida, transformando a sua vida profundamente, fazendo o seu melhor todos os dias, você vai estar afetando o mundo em torno de você, e a grande mudança que você quer, ela virá a partir da sua transformação. Então, deixo a reflexão aí para você, se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas, e nos aguarde na próxima TV Saúde. quando temos mais perguntas muito espetaculares para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.